É nessa correria que a gente conseguiu encontrar, finalmente, Gabi, a gente estava combinando, tinha um tempo, né, Gabi? Já um tempão. Essa entrevista. Ainda bem que deu certo, estou muito feliz de estar aqui com você, muito obrigada pelo convite e agora vai. Que bom, né? Como é que está a correria, Gabi? Antes da gente começar a falar um pouco da tua trajetória, como é que está a correria aí atualmente? Bastante correria, graças a Deus, só na estrada, show pra lá, show pra cá, produção, direção, mas é muito bom porque é o que a gente gosta, né? Então, quando a gente faz o que a gente gosta, a correria fica mais tranquila, digamos assim. Agora nós vamos entrar na parte do humor que é a sua vida. Sim. Desde quando, Gabi? Desde quando que você começou a perceber que a comédia, o humor, esse carisma que a gente percebe nitidamente em você faz parte da tua identidade? Desde quando você se percebeu alguém desse meio? Na verdade, foi assim, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Aí eu fui fazer Romeu e Julieta, peço Romeu e Julieta. E toda vez que eu entrava, eu fazia a Julieta, a galera mais ria do que se emocionava. E aquilo começou a me incomodar. Falei, uai, eu não sou uma atriz legal, tem alguma coisa errada. Em vez da galera chorar, fazer alguma coisa, tá dando risada. E a diretora, que fazia no momento, chamava Isa, que ela já é falecida, inclusive, ela falou assim pra mim, você não tem que ficar triste, tem que ficar feliz. É muito mais difícil você fazer humor. Aí, a partir daí, ela escreveu Romeu e Julieta na roça, mas eu não quis mais ser a Julieta, eu queria ser o guarda. E a partir desse momento, eu comecei a querer fazer vários personagens e não parei mais. Aí eu comecei a fazer humor, que eu amo. Em alguma das tuas apresentações, já aconteceu de você se surpreender com a reação do público, de você programar uma piada, você falou sensacional, mas o público não riu? Já. Aconteceu uma vez que me deram de presente num aniversário, me deram de presente o show de humor, num aniversário em Três Corações. Por isso que eu falo que o humor não se deve dar de presente, a pessoa tem que saber o que vai acontecer. Porque assim que eu entrei pra fazer, já veio um anúncio de um carro que tava interrompendo uma vaga pra alguém passar. Já cortou a piada. Quando eu fui começar de novo, alguém gritou lá de longe, nossa, mas é show de humor? Falei, é, é stand-up. A pessoa falou assim, nossa, não é possível, eu não gosto disso. Eu falei, aí brinquei ainda, fiz assim, senta lá, Cláudia, igual a Xuxa fez. A galera começou a me vaiar aqui num canto, falei, ixi, vai dar ruim. Aí eu comecei a fazer, comecei a fazer uma galera desse lado, tava adorando, e aqui odiando, mas odiando assim, absurdamente. Que quando eu falei, ah, então vou embora, vou acabar, eles... Começaram a bater palma que ia terminar, e a galera aqui do outro lado, não, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Bom, conclusão, quando acabou esse show, eu fui pro banheiro, chorava, que eu falei, mas não quero mais fazer. Aí depois eu percebi que é uma coisa que quando não é combinada, você tem que combinar que você vai. Que nem você tá num bar, de repente, com a sua família, com os seus filhos, você não quer ver o show de stand-up. Eu acho que ele tem que ser sempre avisado. Mas já deu ruim dessas e outras de dar errado, dá, dá muito. Porque não é todo mundo, né, Gabi? A parte do humor, não é todo mundo que às vezes gosta de determinado humor. Exato, é por isso que eu falei. Acontece a pessoa se surpreender mesmo, de fato, às vezes com a piada, que vai, que é inclusive o público de vocês. É um público com rock mais humor. Exato. É um público adulto já. É um público adulto, é acima de 16 anos. É um público que sabe, o próprio nome já diz, né? Rock mais humor. Você vai num show escrito rock mais humor, você pode ter qualquer tipo de humor e qualquer tipo de rock. Então vá preparado, porque é muito divertido. A gente não é um humor ofensivo, jamais. É um humor divertido. Eu falo que, eu brinco que o meu humor é até meio bobalhão, porque eu gosto de um humor bobalhão. Eu falo muito de casamento, muito mal do Landau em cima do palco. Então é pra gente se divertir da risada. Mas surpreende, porque tem um palavrão ou outro. Tem uma palavra que às vezes tem gente que não gosta. Então é por isso que o humor é muito singular, né? Você pode amar e você pode adiar, não adianta. O Landau que hoje na sua vida representa o quê? O Landau é meu funcionário. Assalariado, CLT. Porque marido, né gente? Nada mais que isso, né? Do que um funcionário escravo nosso. Mentira, na verdade eu que sou meu marido. O Landau, além de ser meu marido, é meu parceiro de palco. Então a gente tem uma história muito legal aí. E por isso que o rock mais humor já dura quatro temporadas. E é um show muito massa. Inclusive ele se dispor a ser brincado, que eu digo, né? Deixar com que eu brinque com ele. Deixar com que a coisa flua no improviso que eu gosto de fazer. E ele tá sempre disponível pra todo esse tipo de brincadeira. Então se alguém ficar bravo comigo, ó, é tudo brincadeira, hein? E esse projeto que é o projeto atual de vocês, né? Vocês estão conduzindo ele já tem um tempo já. Já. O rock mais humor, ele tá entrando na sua quarta temporada agora. A gente já passou por mais de cem cidades no Brasil. Inclusive a Argentina, Buenos Aires também a gente já fez. E a gente tem um projeto novo que chama Rumo ao Riso. Só que o Rumo ao Riso é totalmente o oposto do rock mais humor. É palhaçaria de hospital. É um trabalho voluntariado com música, com livro. Pra alegar a galera que tá precisando também. É muito massa. Esse projeto de vocês, não só esse, mas também a tua vida como atriz, como comediante. Você passou em diversos programas, né? A gente vê nas suas redes sociais, inclusive, que não tem muito tempo. Você teve De Noite, teve lá na Patrícia. Fala um pouquinho sobre isso aí. Muito legal. Eu desde pequenininha trabalho com televisão, né? Com teatro. Então eu tive a oportunidade de fazer parte do elenco do Fantasia em 1997 no SBT. Foi muito massa porque hoje eu vendo as pessoas por quais eu passei. Tipo Hebe Camargo, Pedro de Lara, Gugu, o próprio Silvio Santos. É muito emocionante. E a gente ter voltado agora, em junho, pra esse reencontro, depois de 27 anos, 26 anos. Encontrar as meninas que nós somos amigas até hoje. A gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente frequenta uma casa da outra. Então é muito legal. E ter sido escolhida uma das meninas pra voltar nessa lembrança foi muito divertido. A Patrícia Bravanel é sensacional. E as brincadeiras, né? Não tem jeito. É SBT, né? Falar de SBT é Silvio Santos. Não tem jeito. E esse gênio da televisão, claro, fez com que tudo isso acontecesse. Tudo ideia dele. E a gente poder estar de volta. Foi incrível. Foi muito legal. Esse papo aqui foi um papo muito contagiante. Apesar que estamos numa matéria que a gente não pode deixar a Gabiruta aparecer aqui. Tanto com as palavras que usa, né, Gabi? Exatamente. Desculpa, inclusive. Afinal, Gabiruta. Por que Gabiruta? Cara, vou te contar. Quando eu mudei pro stand-up da parte de sketch de humor que eu fazia personagem pro stand-up, eu perguntei... Tinha um grupo no Facebook de várias meninas que eram muito legais. E eu perguntei pra elas. Eu falei, cara, eu preciso ter um nome divertido. Só Gabi Roncati não tá dando um nome de stand-up. Aí uma prima minha, Lara Roncati, que é uma publicitária maravilhosa, que hoje mora fora do Brasil até, ela falou, por que você não põe Gabiruta? Você sempre foi Biruta. Biruta é um nome meio circo. E na hora que eu comecei a brincar com as pessoas, Gabiruta foi, ficou Gabiruta. E agora Gabiruta não sai mais. Uma simpatia de pessoa. Obrigada. Gabi, sucesso na carreira, sucesso aí na jornada, né? Agora o rock mais humor com o Landau. Exato. Pega leve com o rapaz. Tchau comigo que eu vou tentar ser boazinha. Depende do que ele fizer nessa semana. Depende, né? Depende do comportamento dele nessa semana, né, Gabi? Total, total depende. É isso então. Prazer falar contigo. Prazer é meu. Então, aproveita aqui e deixa uma mensagem pro pessoal, porque essa entrevista, ela com certeza incentiva, inspira muita gente que talvez queira até começar a carreira. Mulheres, por exemplo. Com certeza. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não deixem de fazer as coisas que vocês gostam. Primeiro porque a vida é uma só e ela passa em dois minutos. Segundo porque a ideia dentro da gaveta pode ser alguma coisa fenomenal que vai acontecer. Você pegou um texto, foi pro palco, ninguém gostou, tá tudo bem. E se for uma ideia genial e todo mundo pirar, então não deixa nada guardado na gaveta. Publica seu livro, pinta seu quadro, faz seu texto, apresenta seu programa, vambora.